Gente, sim! Vocês viram aí, eu vou colocar lentes no meu dente e vou mostrando tudo pra vocês, tá? Agora, no começo do vídeo, estou com os meus dentinhos normais, já estão acostumados a ver aí E eu vou mostrar tudinho pra vocês Antes de começar a ver tudo, já vai deixando o like, subindo aqui embaixo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade Bom, quem me conhece há um tempo sabe que eu já passei por um monte de coisas em relação ao meu dente Começar tratamento, de deixar tratamento e voltar e começar... Gente, juro por Deus, eu não aguento mais isso, o dinheiro não serve pra mim Eu fui escolher uma opção que me atenderia e que me ajudaria muito mais na minha autoestima Vocês sabem que eu sempre falo pra vocês que eu tenho uma autoestima maravilhosa, mas de fato isso era uma coisa que me incomodava levemente Então, resolvi solucionar isso com a doutora Olá pessoal, eu sou a doutora Tatiana, trabalho aqui no Instituto da Letícia, a doutora Letícia Ladislau E hoje nós vamos cuidar da transformação dessa querida Vocês fiquem ligadinhos que vocês vão se arrepender de ver nós Exato, a gente vai mostrando tudo pra vocês do processo Pra quem não conhece a Letícia aqui do meu canal, eu tô acostumada a fazer umas coisinhas com ela Ela que faz a minha boquinha, ela faz botox na minha mãe, a boca da minha mãe, ela cuida bastante da gente E aí, vocês que estão familiarizados já com a Letícia, aproveitam lá pra ir nos agradar dela e conhecer também a doutora, tá bom? Sim Enfim, vamos começar aqui, eu vou mostrar os processos pra vocês Gente, fizemos a limpeza Pode falar Fizemos a limpeza Pra receber os dentinhos bonitinhos lá e me mostrar as cores Porque eu falei que eu não quero aquele branco, 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 branco Porque você olha pra pessoas e fala, é, ela tem o lente e o dente, não quero Quero outro Ó É, me mostrar as cores, posso mostrar as cores pra eles? Posso mostrar as cores? Hoje Essas cores que eu vou te mostrar são bem branquinhas, tá? Eu quero ver se você gosta, mas é a intermediária dos brancos, tá? Tá E depois, se você achar muito branco, a gente vai descer o tom até chegar numa cor que você gosta Tá, ó Percepção de branco pra cada um, né? É diferente Ó, esse é o intermediário Por enquanto, não tem nenhuma caracterização Aqui é somente a resina de cor sozinha Então, você vai sentir ela mais opaca E a anatomia fica muito melhor que isso, então não é Isso aí que é só uma simulação Levanta só um pouquinho no queixinho Qualquer coisa, comparando, a gente fica em branco, ó Essa luzinha aqui é pra endurecer É igual ao nós É igual à unha É muito parecida, tá? O processo Muito mesmo Só um pouco Porque tá o dentinho de coelho Dentinho de coelho Eu vou colocar uma cor abaixo Isso, menos clara Menos clara Tá Que também é clara É, que também é clara Não é muito diferente dessa mulher Tá Gente, tá deixando várias cores Oi? Vai chamar a dúvida ainda, né? Estou deixando várias cores Tá gostando de várias cores? Estão Gostou Gostou O que você achou melhor? Então Estou chegando Né? Você acha que está chegando? Não É que é longa, né? Deixa eu tentar Deixa a esculpida pra eu te ver É a rainha que ninguém vai ver aqui Não, tá? Ah, e aí? 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 Ah Aí já era com um ano mais velho, sabe? Então eu entrei em 2014 E eu queria grande Aí a gente Acabamos os processos de limpeza A gente vai começar o processo do... Da lente, né? Da faceta em si Mostrando pra vocês depois Eu vou te apresentar o seu companheiro de viagem Caralho Ou não gostar Aqui Ah Esse aqui vai ser super legal pra você botar no teu zinho Ah, eu não tenho Ah, mas tá ótimo, tá aí Deixa eu fazer um... Tudo ótimo Morde lá atrás Deixa eu ligar o pessoal do vídeo Gente, a gente fez um pequeno desgaste Porque como eu não usei o aparelho nem nada e tudo mais Tem algumas coisinhas pra consertarem Mas tudo que eu falei que não tinha problema A doutora perguntava tudo antes Tudo, tudo, tudo E aí? Tá reagindo, né? Assim, agora Se comparar com o de antes A gente parece que fez nada E eu achei que eu senti um nervoso muito grande Mas não Quando eu senti foi um negócio bem... Bem... Sabe como você morde picolé? No março, assim Essa vai ficar assim Peraí, só Aí as minhas aproveitou pra dormir um pouquinho ali Pra tirar o cochilinho Olha o cara dele Dentrozinho pra eles ficarem mais alinhadinhos Eu achei assim Mas você já... Não, mas é porque eu achei que você não ia querer esses dois dentes Mas ficou mais parecido com o que você era, né? Mas já deu um alinhamento, tá? É Muito legal E ainda tá no bruto No bruto Gente, tirei aquele negócio da minha boca que tá... Nossa A gente já aprende até a falar, né? Oi? A gente já aprende até a falar Enfim Vou tomar água Achei que nem podia comer nem beber nada Pra não fazer essas coisas Vou tomar uma aguinha E me espreguiçar Lapidar o diamante É Aí vou fazer os acabamentinhos Tirar esse fiozinho que tá em preto Vai ficar melhor do que já tá Que bonito Tá chovendo água Escarna as pernas Minha mãe tava perguntando Mas Foi o que eu falei No vídeo Vai fazer todo o acabamento Entendeu? Mas já tá tão bonito Pra mim tá ótimo E a minha mãe me ajudou a escolher a cor também É aquela coisa que eu mostrei pra vocês no início E o de baixo Qual é o processo demorado, gente A gente vai fazer outro dia Na semana que vem Porque se eu fizesse hoje Eu ia endoidar realmente É realmente muito tempo Nossa, é instantâneo a Lívia É Vai sangrar um pouquinho É normal, né? É normal Óbvio Abre Esse As colinas Por aqui Ai, não me deu nada um pouco a luz É porque às vezes eu não sei se eu prefiro com luz artificial Sem luz artificial Pra dar um pouco mais Ai, que lindo Ai, que lindo Gente, finalizamos Fizemos umas fotinhos Eu queria explicar mais coisas que a doutora me explicou Porque eu sei que mais cedo eu vou ter de vocês também Bom, já falei, mas eu vou repetir Terça-feira eu faço o meu de baixo É um procedimento que exige tempo E cuidado, então não dá pra gente fazer Tramante tudo no mesmo dia Ah, a professora é ótima A doutora faz tudo com o maior cuidado Gente, com a maior atenção Então, vocês tem ideia Do quanto É importante pro visual Nosso dente, né? Então ela faz Redobrado por conta disso E ó, tudo certinho Tudo bonitinho Ela fez e refez Ajeitou cada detalhe Ela parava e falava Tá bom Tava bom Aí ela olhava as dovelas na mão de novo E ela fazia tanto de novo Com a maior calma A maior paciência Enfim Incrível E aí por conta disso Já de noite Já são oito e dez Cheguei aqui quatro e pouquinha De como eu só fazia, né? Quatro e pouquinha Por aí Então é uma coisa que exige um tempo maior Então não dá pra fazer a parte de baixo agora Eu vou voltar em outro dia Até por ela também Que é um procedimento que demora Até mesmo pra ela Ficar cansada E é isso Mas Olha como é que já tá E dá um contraste maior da cor Por conta do meu dente de baixo Que é amarelinho Porque eu não peguei o mais branco de todos Não peguei A gente pegou um intermediário, não é? Qual é o nome da cor mesmo? BL BL Entendeu? Então é isso Eu quero ver a reação dos meus irmãos E do meu pai vendo E eu não vou lembrar nenhum amigo meu, tá? O meu pai contou acidentalmente pra Amanda E aí eu fui E ela soube E aí eu terminei de contar pra ela E aí contei pro Rex Porque o Rex quer fazer tão bem E aí ele queria que eu falasse lugar pra ele fazer E aí por isso eu falei pra ele Mas só, tipo, tirando isso Ninguém sabe Tipo, ninguém, ninguém sabe Nem meu avô Nem minha avó Nem a Camille Nem Alexandre Nemzinho Nem ninguém Ó, a pessoa Ela tava Antes que ela fique com ciúme Qualquer coisa do tipo Gente, você cuida de mim, gente Até um post Ela tava fazendo a minha mãe Enquanto tá ali Fazendo os dentes Ela tava cuidando da minha mãe Não adivinhou ainda o que eu fiz, não Você fez o Botox Você fez o nariz Você fez isso aqui Você fez o queixo Você fez o nariz, mãe? O que você fez? Testa Fala pra ela Obrigada, Tinevi É, depois você vai ver se eu mostrar Uma lenda e gostaria Tá Aí foi mal É que, gente, querida Não, só a gente repara os nossos defeitinhos Às vezes as outras pessoas pararam Raramente não vai reparar A Letícia Porque ela é preparada Pra reparar mesmo Agora eu não Eu não vou reparar essas coisas Tá linda Tá linda Tá maravilhosa Olha, ela fez o narizinho Mostra Tira aí, eu mostrei Puta Você não Eu tiro Eu boto de volta Ó Retinho Bem poderosa Amei Não, quero ver Para, eu tenho uma glória Para 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 Tá bom Você gostou? Sim Então é o que importa Tcharam Gente Primeira vez que eu me arrumo com a lente Né Enfim Cheguei em casa e me arrumei Gostaram Eu amei Gente, eu amei Amei, amei, amei É claro que é um baque agora Né Tipo, para vocês que me acompanham todos os dias Para mim Para os meus pais É um baque Mas de fato Ficou um trabalho muito lindo Tipo, olha com detalhes prudentes em si Tipo, olha isso Ficou lindo e muito natural, gente Eu juro Bizarro, bizarro, bizarro Eu amei Assim, tipo Trabalho para mim Ficou impecável Superou Todas as minhas expectativas Eu achei que ficou lindo Eu espero que vocês tenham gostado também Lembrando que quem não gostou Não vai adiantar de nada fazer comentário negativo Porque o trabalho está lindo Bonito eu já era Só fiquei mais E é isso, gente Não adianta Eu amei Obrigada por terem visto o vídeo até aqui Deixa o like se gostaram Se inscreve aqui embaixo no canal E ativa o sininho Para não perder nenhuma novidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho